Mark Cuban, um empresário bilionário conhecido por seu papel como um dos principais investidores do reality show Shark Tank, disse que o mercado de baixa de criptomoedas não vai terminar até que haja um foco melhor em criptoativos com utilidade. Mas será mesmo que o Bitcoin é inútil? Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, Cuban afirmou no passado que cerca de 80% do seu portfólio não estava em criptomoedas. Aparecendo em um episódio de 23 de junho no Bankless Podcast, ele foi perguntado quanto tempo ele acredita que o atual mercado de baixa das criptomoedas vai durar. E ele disse que acredita que um foco melhor em aplicativos com utilidade tirará a criptomoeda de sua queda. E com tantos aplicativos focados em tecnologia financeira ou colecionáveis, o lançamento de um aplicativo focado em negócios seria um desses eventos que poderia desencadear uma reversão nos mercados. Usando um exemplo de uma versão descentralizada do QuickBooks, um software de gerenciamento de contabilidade para pequenas empresas, o banco previu uma onda de usuários se algo assim fosse lançado. Apesar dos analistas preverem que o Bitcoin, assim como outras criptomoedas, atingiram o preço mais baixo ao analisar a alta capitalização de mercado de alguns projetos. E ele acrescenta que mesmo com criptos de valor de mercado mais baixo, não há utilidade. E dá um exemplo do token SushiSwap, da exchange descentralizada DEX, como uma compra relativamente barata com seu valor de mercado de R$ 215 milhões, mas acrescentou. Você é pago se for um provedor de liquidez, mas quem vai comprá-lo de você? E qual é a razão para comprá-lo de você? Kubana ainda disse que acredita que a fusão entre diferentes protocolos e blockchains acabarão por ver a indústria de criptomoedas se consolidar, pois é isso que acontece em todas as indústrias. E ele ainda disse que estava particularmente interessado em tokens DeFi de compensação de carbono, que ele queima para compensar sua própria pegada de carbono pessoal. E bom pessoal, Mark Kuban é um milionário, provavelmente mora numa mansão e tem lá o seu carro importado, e está querendo explicar para a gente para quem que serve o mercado cripto. Obviamente não serve para ele. Serve para quem está querendo fugir da inflação, como na Venezuela, na Argentina. Serve para o cara que não tem dinheiro e não está inserido no mercado de trabalho. Serve para o cara que não pode ter conta no banco, porque ele tem um nome sujo, ou apenas porque o banco não foi com a cara dele mesmo. Quem vai ajudar essas pessoas são as criptomoedas, que no final não precisam da sua opinião política, da sua cor, da sua posição social para serem usadas. E eu também não ligo para isso, mas ligo para o like que você vai deixar nesse vídeo, né? Por favor. Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais. Obrigado.